Na próxima a gente vai, já vai escaldado, né? E assim a gente fica perto de finalizar aí o nosso vídeo aí, quase na garagem, não sei se deu tempo de ficar tudo num vídeo só, tomara que sim, tomara que a bateria tenha aguentado, carregou bastante também na hora que a gente foi esperando lá. Mandar um abraço aí para todos os pilotos da Gol, tá pessoal? O vídeo é longo, dificilmente alguém vai conseguir assistir até o final aí, mas eu tava parado lá na área de aguarda aí dos ônibus, é o piloto taxiano, tava esperando pra taxiar e viu o celular na mão tirando foto, Cara, a maior humildade do mundo cumprimentou, deu tchau, deu aquele cumprimento, cara, eu fiquei feliz demais, porque a gente vê aqui, aqui na nossa profissão, pessoas quando estão com um carro diferente, um carro mais novo, um bebê, um carro mais bonito, a pessoa vai e muitas das vezes vira a cara pra você. Aí você vê, aí você vê, você na porta do ônibus, celularzinho humilde, tirando foto, o piloto vai lá e cumprimenta e dá aquela moral. Então, um abraço para todos os pilotos aí, se um dia alguém souber quem é esse piloto aí, manda um forte abraço. É difícil, né? Sem ver, sem nada. Mas, com certeza, ele vai lembrar que ele cumprimentou o motor Estrada Águia Branca, na hora que ele tava taxiando no aeroporto de Congonhas. E isso, você pode ter certeza que eu vou levar pro resto da vida. Simplicidade, humildade, é algo que me atrai. E aí, você pode ter certeza que eu vou levar para o outro lado, mas, com certeza, eu vou levar para o outro lado, mas, com certeza, eu vou levar para o outro lado. Simplicidade e humildade, pessoal. Graças a Deus, chegando na garagem aí. De boa, tranquilinho, naquele modelo, empregando o carro do padrão, são e salvo. Graças ao bom Deus, mais um dia vencido nas nossas vidas. Isso é bom demais. Mexe os espaços na mecânica, eu já ia jogar o carro lá. Vai ter... espaço para manobrar. Fazer a volta lá atrás. Deixa eu diga, vai sair aqui. Manobre, coloca aqui, pai. Não? Não, coloca aqui, cara. Não quer que eu manobre, não? Não, coloca aqui.